Olá, de uma forma ou de outra o tempo regula a vida da gente, tanto que se costuma dizer que tempo é dinheiro. Nas 14 lojas da lavanderia 5 a 7 no Espírito Santo, por exemplo, a questão do tempo é tratada no limite. Não é mesmo, Adriana? Todo mundo que chega aqui quer roupa limpa, mais limpa possível, mas num tempo muito rápido. Isso mesmo, Marcelo. Nós, assim, da 5 a 7, a gente pensa tanto no tempo quanto também na qualidade, né? Por isso que a gente tem estufa para secar algumas peças que não podem ir na secadora, pensando também na melhora, no melhor jeito de tratar cada peça. A gente também tem a lavagem a seco, né? Nós aqui, com a lavagem a seco, a peça fica pronta mais rápido, com a melhor qualidade e mais segurança também no nosso dia a dia. E essa preocupação no pessoal aqui na lavanderia, aliás, de todo mundo, aumenta quando a gente lembra que o dia é dividido em 24 horas. Aliás, vamos relembrar. Quando o ponteiro pequeno do relógio está no 12 e o grande está no 6, são que horas? Que horas aqui, então? Meio dia e meio. Meio dia, hein? Meio. Meio dia e meio. São que horas aqui? Meio dia e meio. Conforme mostra o relógio, então é meio dia e meia. Meio se refere à passagem de metade do dia e meia, a passagem de meia hora, entendeu? Agora é meio dia e meia ou agora é meia noite e meia. Percebeu que o verbo ser, nesses casos, permanece no singular? Pois é, eles continuam assim nos outros seguintes casos. Agora é 1h15 da madrugada. Agora é 1h20 da tarde. O verbo vai para o plural naturalmente quando se trata de mais de uma hora. Agora são 3h40 da tarde. Já são 7h30 da noite e o filme não começou. Portanto, para 0h, 1h, 1h, meio dia ou meia noite, o verbo fica no singular. Nos outros casos, o verbo vai para o plural. Pronto, estamos ambientados. 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 Obrigado.